Você só fala eu te amo com um bafo de bebida Só se entrega de verdade com doses de mentira Pedaços do meu coração você usa de petisco E eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sóbrio eu sobro, mais bêbada se afoga no meu colo Então bebe, desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama, bebe, desgrama Então bebe, desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Você só fala eu te amo com um bafo de bebida Só se entrega de verdade com doses de mentira Pedaços do meu coração você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sóbrio eu sobro, mais bêbada se afoga no meu colo Então bebe, desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama, bebe, desgrama Então bebe, desgrama, quanto mais cê bebe mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa e o zóio na minha cama